O gordo e o magro, hein? Entrando numa fria. Bã! Esta deve ser a noite mais fria do ano. Estou gelado. Não vejo a hora de entrar em casa e sentar perto da lareira quentinha. Hum! Onde está a minha chave? Estranho. Não está no bolso onde eu geralmente a coloco. E nem no outro bolso. Oh, não! Onde foi parar a minha chave? Bolas! Acho que me esqueci de levar a chave comigo quando saí. Ainda bem que o Sten está em casa. Só preciso bater na porta. Ah! Logo estarei perto da lareira. Onde está aquele palerma? Na certa, adormeceu em frente ao televisor outra vez. Bolas! Quando aquele idiota adormece, não há nada que o acorde. Seria preciso um terremoto para acordá-lo. Ei, Sten! Abra esta porta! Quero entrar! Abra a porta! Está! Está! Talvez ele me escute se eu bater na janela. Bã! Lá está ele. Dormindo como eu pensei. Quero entrar! Não adianta. Vou ter que esperar até que ele acorde. Bã! Está cada vez mais frio quando eu puser as mãos naquele idiota. Só espero que ele não durma a noite toda. Duas horas depois... Uau! Puxa! Já é quase meia-noite e o Oliver ainda não voltou. Na certa, deve estar se divertindo por aí. Bem, ele sabe o que é melhor para ele. Eu não troco a minha cama por nada numa noite dessas. Enquanto isso... Bã! Como dorme aquele palerma! Na manhã seguinte... Uau! Puxa! Já amanheceu! Dormi como uma pedra! Ei! O Oliver não veio para casa. Onde será que ele está? Que estranho! Não vi para casa numa noite fria dessas. Espero que ele não tenha se metido em complicações. Mas, se ele quer passar a noite fora, o problema é dele. Epa! Quanta neve em frente à porta! Acho que vou ter que limpar tudo aqui. Já que o Oliver não está. Aliás, acho que eu teria de fazer esse serviço de qualquer jeito. É só dar um empurrão e... Hã? Saia daí, Oliver! Você pode pegar um resfriado. Epa! Acho melhor fazer alguma coisa. Bolas! Era só o que faltava. Para começar, é melhor derreter esse gelo. Preciso pensar. Como é que eu posso derreter todo esse gelo? Já sei. Vou usar este café quente. Ah! Nada como um café bem quente quando a gente está com frio. Hã? Onde estou? Agora você está na cozinha. Mas, momentos atrás, estava num bloco de gelo. Agora me lembro. Eu não pude entrar porque estava sem a minha chave. E você estava dormindo. Mas você não precisava ter ficado lá fora. Por que não? Porque eu deixei a porta aberta. Oh, não! Oh, pica-pau! Como espantar galinhas? Xô! Fora daqui, suas pestes. Voltem para o seu galinheiro. Hã? 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 Espantou todas as galinhas, tio. Sim. E pela quinta vez hoje. Pois parece que vai haver uma sexta vez. Veja. Elas estão voltando. Oh, não! Hã? Quem sabe um banho vai ensinar essas teimosas a ficarem no seu lugar. Então já vocês não vão pensar em pular para cá. He, he, he. Ei, o que é isso? Mas, mas... Já tomei banho hoje, amizade. Escute aqui. Se você tem um pouco mais de juízo do que suas galinhas, faça com que elas fiquem no seu quintal, ouviu? Oh, que medo! Depois. Você disse umas verdades para o vizinho, tio. Sim, mas tenho que bolar um jeito de acabar com isso de vez. Já sei. Vão até a mecearia e tragam três dúzi de ovos. Ué, ainda tem duas dúzi na geladeira. Não importa. Vamos precisar de mais. Mãos à obra. Mais tarde... Tomar o café da manhã na sua casa? Ora, por que não? Então estamos combinados. Vamos esquecer o passado, certo? Certo. Toque aqui. E logo... Venham, crianças. Vou precisar da ajuda de vocês. Já estamos ficando curiosos, tio. Na manhã seguinte... Hum, ovos mexidos com tolcinho. Adoro isso. Pois você vai comer até enjoar. Entre. Enquanto eu arrumo a mesa, você se importa de recolher a roupa para mim? Imagine. É o mínimo que posso fazer. Ora, vejam. Dois ovos aqui no jardim. E mais outro neste bolso. Que engraçado. Mais três na cesta. E até no sofá tem ovos por todos os lados. Eu não sabia que o vizinho tinha galinha. Mas espere. Ele não tem. Esses ovos são das minhas galinhas. Mais omelete, vizinho. Coma à vontade. Ovo é o que não falta. Não, não. Obrigado. Acho que perdi a fome. Se quiser, venha jantar com a gente. Vou fazer ovos mexidos, suflê de ovos, sopa de ovos e suspiro de sobremesa. Uuuh. Obrigado. Ele estava esquisito. Parece que não gostou muito do convite. Problema dele. O que importa é que não vamos mais ser incomodados pelas galinhas. À meia-noite. Entendem agora o que eu quis dizer? O que importa é que não vamos mais ser incomodados pelas galinhas. Seminha-noite. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto